O Ministério da Educação associou-se a uma empresa privada de eventos para realizar esta tarde um workshop musical com três artistas nacionais a partilharem o seu percurso com alunos e professores do 12º ano da Escola Técnica da Praia. Segundo o ministro Amadeu Cruz, para além de inspirá-los para a área de produção, o objetivo é também solidarizar-se com os artistas e criar momentos de descontração em ambiente escolar em tempos de pandemia. A Escola Técnica Cezaltina Ramos acolheu este encontro com Zé Rui de Pina, Jorge e Gui Tortê a partilharem com os jovens a sua experiência enquanto artistas e produtores musicais e deixaram claro a oportunidade profissional que o setor oferece. E é este o objetivo principal da iniciativa da empresa Ritmo de Som e Eventos, que pretende abranger 6 mil alunos de Santiago e São Vicente nesta primeira fase, além de beneficiar cerca de 180 artistas afetados pela crise pandémica. Nós achamos de uma forma pedagógica de artistas bem para as escolas e falo de suas experiências em vez de fazer um show, um live, enquanto partida de uma gratificação. Nós achamos de uma forma bem para as escolas e falo de seus percursos e suas escolas de vida. O segundo é mostrar-me o possível viver de cultura. A ideia é mostrar-me o possível viver de música, de arte cultural, sem ser músico, sem ser um cantor, um instrumentista, um dançarino, etc. Mas ser um produtor cultural, ser um técnico, ser um roadie, ser um manager, não é possível. E a forma mais fácil é começar nos liceus e nas escolas. Ao presidir o evento, o ministro da Educação explicou que esta parceria visa proporcionar momentos de interação cultural em ambiente escolar e algum rendimento para os artistas nacionais nestes tempos de alguma ansiedade e dificuldades. Estamos aqui num gesto de solidariedade, por um lado com os estudantes, com os alunos, mas também com os artistas, com o mundo cultural, porque sabemos que o momento é muito difícil e o governo da Cabo Verde também, ciente disso, quer proporcionar aos artistas alguma possibilidade de rendimentos, neste caso, através deste projeto, que o Ministério da Educação está presente, mas o Ministério da Cultura também tem dado a sua colaboração e nós, conjuntamente, procuramos esta interação no ambiente escolar. Garante que, numa segunda fase, o projeto Workshop Musical nas Escolas Secundárias vai abranger mais alunos do décimo e décimo primeiro anos nas Ilhas do Sal, Boa Vista e Fogo e, dependendo da disponibilidade dos artistas, irá a todas as restantes ilhas.